Filho não come no chão. Eu te pergunto, porco come na mesa? Filho come na mesa. Qual é a ideia do diabo te arrancar da mesa pra fazer você comer no chão? Te arrancar do chão. Pra te levar pra... Ele virou e falou assim ó, na casa do meu pai, os escravos dele estão comendo pão. O que ele tá querendo dizer? Os escravos lá estão vivendo como filho. E eu que sou filho, estão vivendo como escravo. Ou pior que escravo. Pior do que morrer é não viver. Sabe o que aquele cara queria? Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo é de não viver. Porque tem gente que está vivo, mas tá morto. Tá vivo, mas não tá vivendo. Nem todo mundo que respira vive. Uau! Então não tenha medo da morte. Tenha medo de não viver. Porque pior do que estar vivo é não viver a sua vida. Ele fala, vou voltar pro meu pai. Sabe o que eu acho lindo? Que ele perdeu herança, perdeu os amigos, perdeu as mulheres, perdeu o dinheiro. Mas não perdeu. O caminho de volta pra casa. Porque o que conectou ele ao pai não foi sua decisão. Foi o caminho. Se você perdeu... Porque as pessoas falam assim, ó. Ataquei a nossa equipe, né? Milênio, Pedro, meus amigos. As pessoas falam assim, ó. Eu tenho que chegar onde o Yang chegou. Eu tenho que chegar onde o Jackson chegou. Não, não, não. Pra cada destino, Deus tem uma rota. Pra Davi se tornar rei, teve que vencer o urso. Leão. Você tá aí? Você tá aí? Tô aqui. Pra José se tornar governador.